Esta é a história de uma grande vitória Sei que és novo, mas vou tentar explicar A vida era de pedra, tão dura como a guerra Que na rua não se podia falar Eram tantas as palavras entoadas com guitarras Que nas rádios não se podiam cantar E as prisões eram o castigo de um país que andava ferido Sem saber que já não dava para aguentar Esta é a história que um dia também vais contar Esta é a história que um dia também vais contar Cansados da ditadura de uma vida de amargura A tropa decidiu avançar Mas os carros de combate que partiam para o ataque Só tinham muito amor para disparar E então fez-se outra guerra lá para o meio da primavera Só com flores para ninguém se magoar Esta é a história que um dia também vais contar Esta é a história de um povo que lutou sem sangrar E a dura ditadura que já estava tão madura Caio logo sem ninguém para parar E o povo que andava triste Então gritou de mão em riste Somos livres, ninguém nos pode parar E a veste veio para a rua Prolongou-se até que a lua pudesse com o povo celebrar Esta é a história que um dia também vais contar Esta é a história de um povo que lutou sem sangrar Esta é a história que um dia também vais contar Esta é a história de um povo que lutou a cantar E se algum dia alguém te perguntar Como era a vida naquele tempo e lugar Podes dizer que era como ter asas e não poder voar Podes dizer que era como ter asas e não poder voar